MÚSICA MÚSICA Não havia aquela hora, mas ninguém numa hora Além do garçom que arrumava ali Esperei até a última noite apagar Não me viu chegar, não me viu sair Tudo exatamente como planejei Sabe o que acontece agora que matei Matarei 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 Num instante eu vi um tiro e tudo escureceu Todo o chão se foi, tudo mais se foi Teve só tempo de ouvir o que eu tinha a dizer Pra lembrar de mim antes de morrer Tudo exatamente como planejei Sabe o que acontece agora que matei Matarei Num patorei 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 Porque eu faço parte de um clube No meu clube não tem carteirinha No meu clube você não paga mensalidade Mas no meu clube você se inscreve no Boteco da Esquina Porque eu sou presidente, fundador e sócio número 001 do Clube dos Carnalhos Obrigado